Fala, meu povo! Seguindo com a programação especial de Halloween, o Supercine traz o clássico O Iluminado. O Jack é um escritor em crise, aí ele aceita ser zelador de um hotel e se muda com a família pra lá. Agora, o que vai acontecer nesse hotel, ó, é de arrepiar os cabelos. Vale a pena conferir. Um clássico! Isso é exatamente o que eu estou procurando. Já na temperatura máxima, vamos ter a redenção. Um grupo de bombeiros entra em ação tentando controlar o estrago causado pela explosão de um óleo duto que ameaça milhares de pessoas. Ó, filmaço de ação com uma mensagem fofa. E na tela quente temos Venom Tempo de Carnificina. Pra você que curte o simbionte da Marvel, dessa vez você vai ver o Venom tendo que enfrentar outro simbionte, o Carneide, que é um parasita de um perigoso prisioneiro. Já se ligou que a chapa vai esquentar, né? Ah tá, fechado. Beijo e fui! Ó, e a dica boa pro fim de semana é que o Criança Esperança acabou, mas você pode continuar ajudando e fazendo a sua doação. É simples, anota aí a chave pix, esperanca.unesco.org. E também pelo site www.criancaesperanca.com.br. É sem cedilha mesmo. E você pode doar qualquer quantia durante o ano todo. Vai lá, se una a essa corrente de esperança. Beijo e dê!